Mais de 450 garis fizeram um protesto na manhã de hoje em frente à sede da Vital, lá em Cidade Nova, após o anúncio de demissão. A empresa perdeu a licitação e agora uma outra assume e deve contratar novos funcionários no ar, vai aí. 480 garis foram desligados do trabalho pela empresa Vital, que prestava serviço de limpeza urbana à prefeitura de Natal. Segundo o sindicato da categoria, a empresa não participou da licitação e vai ficar de fora. Uma outra empresa vai assumir o lugar e absorver parte dos trabalhadores que estão apreensivos. O aviso é para você procurar trabalho, por isso que nós achamos que eles não vão chamar a novata. O acordo que nós temos aqui é o trabalhador que vai continuar, ele vai abrir mão do aviso dele. É o acordo para poder garantir o emprego dele, que não quer, é problema dele. Agora o sindicato fez esse acordo, porque com isso aí nós garantimos 100% ou 90% do trabalho para esses trabalhadores. O presidente do sindicato garante que há embasamento legal para que os garis sejam contratados pela empresa que vai substituir a Vital, que demitiu em massa. O sindicato pode obrigar o cara a ficar ou sair. Agora a proposta é essa, é a proposta que a gente sempre fez na substituição de todas as empresas que saem, que é justo, é justo. Mas o normal não seria ele receber as contas e entrar na nova, em outra empresa? Seria, mas aí teria a brecha de botar de um novato. Então tem que abrir mão do aviso prévio. É a garantia que nós estamos dando a ele para que ele continue. Mas o problema é que são 480 garis que precisam de uma garantia de que, de fato, vão ficar trabalhando. Ele quer receber as contas direitinho e entrar na outra. Uma outra polêmica que surgiu é que o servidor que quiser continuar na nova empresa, que vai prestar serviço à urbana, vai ter que abrir mão do aviso prévio. Isso desuniu o grupo e separou sindicato e garis. A questão de ser admitido pela outra empresa está um questionamento muito grande, o sindicato com as empresas. Porque eles querem botar pessoas novatas na frente de quem já vive na frente de batalha. Desde o início da pandemia a gente vem botando a cara para bater com pandemia, com todo o sufoco que está passando a conjuntura do nosso país. Nós sabemos que o desemprego está grande e nenhum dos pais de família aqui tem possibilidade de ficar parado. Nós somos uma classe essencial no trabalho na limpeza urbana de Natal.